Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Mindinho Joby Boy, na cama, bem gostoso. Quando chove em Curitiba, melha tudo. Nós ficamos aqui trancados em casa, mas essa é a alegria de viver. Bom dia, ontem trabalhei, hoje estou de folga, e vim aqui dizer a vocês que o canal não para, vocês têm as playlists, como também os links de meus amigos do youtuber, e eu vou nos locomovendo a viver um dia após o outro, na graça de Deus. Em nome de Jesus, Deus, reveste-me de sua amadura celestial. Coloco Deus a paz e fogo, e o citrono de justiça, e o irmão do celestial, meu capacete de salvação, meu escudo de fé, e o espalho da justiça. Que tem duas faces, da correção e da justiça, tanto a mim como ao meu redor. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de saúde. Abençoa a minha casa, abençoa a minha vida. Abençoa aí, meus amigos. E aos jovens, que estão comigo, em nome de Jesus, Deus, que eu cumpra a sua vontade, o seu ministério, e a sua graça, que me basta. Ai, cara, como é bom estar na cama, não dá pra tudo sair, não. Mas, a vida precisa ser vivida. Eu acho que isso foi um atrasado. Eu tive um final de semana, eu andei pra caraca. Até de verdade, galera. O boss do meu irmão matou. Aquela escada ali, olha lá. Foi brabo. Essa atividade sublitorais também complicou a situação, a súbdula, a sua energia de vida. E só em Deus pra recompor. Deixa eu ver isso aí, quem te investindo... Deus te ama, sabe? Ele é tudo pra sua vida. Você não está só. Nunca esteve só. Eu estou aqui, sempre por você. Tem a rede do Facebook. Tem as páginas. As páginas que trouxeram mais prazer em ti. É a Vida Nova Esperança. Uma curtir melhor pra todos. Curitiba, turismo para todos. Conta bem em busca do mistério. Estão sempre por aí, cara. Trazendo conteúdo. Mudando sua história. Tentando não me bolar no quarto, né? Está tudo escuro aqui. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.